Reunidos irmãos, aqui estamos Para cantar o louvor do Senhor Jubilosos, alegres, retoamos Louvores ao nosso protetor Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Eis aqui todo o povo celebrando Com piedade, ternura e amor Santo Antônio, grande pregoeiro Capaz da verdade e do amor Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Eis aqui todo o povo celebrando Com piedade, ternura e amor Santo Antônio, grande pregoeiro Da paz, da verdade e do amor Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo e em vós confia Santo Antônio, pedi com que alegria Vos louvo o povo e em vós confia